Este capítulo é uma espécie de introdução à solene entrega da lei no Monte Sinai. A leitura nos apresenta os preparativos ordenados por Deus para um evento tão importante quanto a entrega dos dez mandamentos. O restante do livro de Êxodo, o livro inteiro de Levítico e os nove primeiros capítulos de Números registram o que aconteceu aqui. O que temos na leitura de hoje é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Observe que o pacto é proposto por Deus, isso aparece já no versículo 3. Na verdade, Deus toma a iniciativa de nos buscar e nos atrair para Ele com o propósito de nos salvar. Observe que o versículo 4 é claro ao afirmar que a boa vontade de Deus foi manifestada antes da aliança. Observe também que o pacto traz privilégios incomparáveis. Por exemplo, cuidado especial de Deus, verso 4. Ele nos faz reis, verso 6. Ele nos faz sacerdotes, também no verso 6. Ele nos faz representantes de Deus diante do povo. Somos todos iguais perante Deus. Também temos acesso direto a Deus. O pacto nos torna parte do povo de Deus. E também somos parte de uma nação santa. Além disso, somos parte de uma nação com uma pátria celestial. Agora, por outro lado, o pacto requer obediência do povo. A obediência é para o nosso próprio bem. O que se espera de nós é insignificante em comparação com as bênçãos que Deus quer nos dar e pode nos dar. A obediência é consistente com o nosso papel de sacerdotes e indispensável para cumpri-la. Deus, amigos, está disposto a nos dar muito mais do que Ele pede. E Ele faz isso porque é um Deus gracioso, amoroso, capaz de nos ajudar a cumprir nossa parte na aliança da salvação. As estipulações morais da aliança demonstram o amor de Deus por seu povo. Ele quer o melhor para cada um de nós. Com Deus assim, qual a nossa resposta? Compromisso. Viva hoje em compromisso com Deus.